Equipa Contas Nacionais Ralao Pesquisa de Atividades Empresarial Tinan Rihunrua Sanulu Resinualu, Objetivo Ato Ajuda Dados Crescimento Econômia. Pazornalista Sira Equipa Pesquisador Atividade Empresarial Nani Rolanda Costa O Enri Representa Relatório Pesquisador Atividade Empresarial Ia Salão Direção Geral Estatística Caicoliter Sanedehan Objetivo que se pesquisa em atoratene com a nova desenvolvimento do setor empresarial nação. Obrigado. Ia Fatihanesan Diretor Geral Estatística Elias dos Santos Ferreira Dehan Ministério Finanças Direção Estatística lança relatório Contas Nacionais No Pesquisa Empresarial Atividade Dados Tinan Rihunrua Sanulu Resinualu Compararotinan Rihunrua Sanulu Resinuito No Pesquisa Empresarial Atividade Pedagogy O Enri Representa Amor O Enri Representa Amor O Enri Representa Amor O Enri Representa Amor Zonina Bello, Charlie Junior, Estelle News.